Verso 6 Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e se sábio. Ela não tem superior, nem oficial, nem dominador, contudo, no verão prepara o seu pão e no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. A tua necessidade como um homem armado. O homem de bilial, o homem vil, anda com perversidade na boca, pisca com os olhos, faz sinais com os pés e as cenas com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando com tendas. Interessante que eu estava lendo esse texto aqui, a questão da formiga, e fico vendo como que a gente é vagaroso na questão do trabalho para a Hashem. Irmãos, hoje não tem louvor, então as crianças já precisam ir para a salinha delas. Como a gente é vagaroso no trabalho de Hashem. Como que a gente tem dificuldade de fazer as pessoas... Hashem nos dá seis dias para trabalhar. Um dia, Roberto, da semana, Hashem fala, dedique a mim. E olha que se você olhar o percentual de dedicação que você tem neste dia, Hashem, eu posso te dizer que você não chega a 10% do seu dia em dedicação a ele. Deste dia que ele separa para ele. Não chega a 10%. Não chega a 10%. Eu falo que antes de você entender sobre a questão... Olha a dificuldade aqui, porque os irmãos tiveram ensaio, tiveram louvor, estar aqui para um outro louvor é cansativo. Estar de manhã, estar à tarde... Irmãos, tem gente pagando preço de oração por você. Tem gente pagando preço de oração por você que acorda de madrugada em oração, quando você está dormindo. Tem gente que está carregando a folha muito maior, muito mais forte, muito mais difícil de carregar. E não tem problema, desde que você carregue uma pequena, mas desde que você carregue, desde que você tenha no coração o desejo de se esforçar. É impressionante a dificuldade que nós temos de fazer os trabalhos aqui na casa. É impressionante. Aqui, se a gente fala assim, vamos ter um serviço de manhã à tarde e à noite, eu preciso dar uma dormidinha, eu preciso dar uma cochilada, eu preciso estar com a minha família. Você precisa, sim, saiba que você tem uma liderança que se preocupa, que respeita essa necessidade, que nunca vai tirar. Eu fico vendo os líderes aqui dos departamentos da congregação para estabelecer uma coisa, a dificuldade que eles têm, porque as pessoas são vagarosas. Ah, é chato, é cansativo. Irmãos, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde estiver a tua alegria, ali estará o teu coração. alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vale mais um dia na tua casa do que outras partes mesmo. E olha que eu tenho a sensibilidade de ter a humildade de nunca comparar essa casa aqui com o breito, a Mikadashi. Mas a representatividade, ela é semelhante. Ela é semelhante. Estar aqui na casa de Hashem, primeiro, é um privilégio de ser vilo. E segundo, é o privilégio de estar com vocês. Estar junto com vocês. Vocês não sabem como é difícil você trabalhar e você cuidar de uma congregação, cuidar de uma família. Às vezes é cansativo você não ter compromisso. Mas eu sei você ter compromisso demais. Mas eu sei que a vida com Deus é uma vida de compromissos. Homens e mulheres que não querem ter compromisso estão distante do princípio da palavra de Hashem. Não vou falar que está distante de Hashem. Mas está distante do princípio da palavra de Hashem. Bote isso na sua cabeça. Homens e mulheres de Hashem têm compromisso, têm disciplina na vida. Compromisso com ele, primeiramente. Eu ensinei aqui, tem algumas semanas que eu estou ensinando sobre nascer de novo. Sai dessa compreensão. É o que eu vou ensinar aqui hoje nessa paraxá. Nessa paraxá, nesse estudo. Segura essa Bíblia aqui, Roberto, se eu precisar, eu te falo. Mas que o eterno nos abençoe, que nós olhemos, ser sábio, olhemos para o exemplo das formigas, não tem dono, não tem dominador, mas, contudo, cada uma fazendo o seu trabalho. Imagina que nenhuma fica reclamando com a outra. Engraçado que eu vinha uma, eu tinha uma hora lá, eu tinha uma formiga carregando uma... brincando, nada menos do que dez vezes uma folha do tamanho dela. Aí chegavam algumas que entravam na frente dela e queriam dar uma olhada. Eu imaginava aquela formiga. Sai daí, tristeza. Não me interrompe, não. Deixa eu caminhar. Eu fiquei, essa formiga representa alguns que quer te impedir de caminhar. Eu acho que não, acho que ela estava ali. É, ajuda, quis ajudar. Mas ela passou tão direto, mas ela ficava lá na frente, a outra buscava espaço e ela tentava subir. Eu falei assim, mas é interessante, cada um carrega a sua planta, cada um carrega a sua cruz. Para um será muito pesado, para outros a cruz será mais leve, mas eu tenho certeza que a sua cruz será a mais pesada possível. Não é pesada possível, né? Será a que você pode suportar. Eu acho que é a palavra correta. Será a cruz que você pode suportar. Que o Hashem nos abençoe nesse fim de Shabat, que as festividades sejam um momento de alegria para nós. É um mandamento estar aqui nas festividades com alegria. E Shabat é uma festividade. Shabat é uma festividade. De todas as festividades, a primeira que determina as festividades é o Shabat. Estar alegre no Shabat é um mandamento. E eu falo, irmão, mandamento, qual que é o princípio basilar do mandamento? Qual que é o princípio fundamental do mandamento? O poder exercê-lo ou não. Exercê-lo ou não. A gente acha que felicidade é simplesmente um estado de espírito. E às vezes não é. Felicidade, às vezes, é uma decisão. É uma decisão. Eu escolhi ser feliz. Eu escolhi aprender a olhar as coisas de forma positiva. Então, quando o Hashem fala assim, sejais felizes no Shabat, ele não está dizendo assim, seja feliz quando você estiver bem. Seja feliz quando você está livre de problemas. Seja feliz quando você está livre de doença. Roberto bem nos ensinou hoje aqui, pela manhã, Rocha Roberto. Pela manhã foi maravilhoso o ensino que nós tivemos. Quando ele diz que, Jó disse assim, o bem de Deus recebemos com prazer. E o mal não quer e tu os aceitar. Quando ele fala para a mulher dele, ele coloca tanto o bem como o mal, como a dádiva de Deus, algo a que Deus tinha concedido a ele. Tanto o bem quanto o mal. O bem queres aceitar com prazer, e o mal, tu não queres aceitar. O mal não, as aflições. Os abinos ensinam isso, que as maldições na Torá, elas só têm essa nomenclatura para que você identifique que o intuito dela é te levar para a presença de Hashem, mas ela é um caminho de benção. Ela é uma correção que Hashem dá para a tua vida. Então, tenha o ânimo de servir Hashem. Não esteja aqui, eu falo aqui diariamente, não esteja aqui por causa da sua esposa, não esteja aqui por causa do seu esposo, não esteja aqui por causa de Francisco, por causa de Roberto, por causa da liderança dessa casa, porque você tem uma vida social aqui nessa congregação, porque a sua amizade é muito boa, porque você tem bons amigos, e é lógico que nós somos bons amigos, lutamos, estamos aqui para trabalhar um pelo outro, mas se a sua motivação não for Hashem, meu amigo, quem não é por mim é contra mim, quem não a junta espalha, quem não é a favor dessa obra está se espalhando, eu não consigo convencer as pessoas acerca deste caminho, dessa obra, porque esse convencimento é de Hashem, mas às vezes as pessoas falam assim, Francisco, eu não gosto de nada judaico, eu falo, então por que você está aqui, meu irmão? Porque essa casa é judaica. Viva aquilo que você acredite, para de empregar forças naquilo que você não vai colocar a sua mão, não vai colocar a sua força. Então viva aquilo que você acredita, aquilo que você crê, porque não faz sentido, você vai expressar algo que não é verdadeiro, e expressar algo que não é verdadeiro, você está indo contra os princípios da palavra. Então, esse é o recado inicial para nós. Mas, hoje, o início do nosso estudo diz assim, aprendendo a conhecer o nosso machia, aprendendo a conhecer, eu já ensinei isso aqui algumas vezes para a congregação, a maior decisão, a maior decisão de aceitar Yeshua como Messias não parte de nós, mas parte dele nos aceitar como seus discípulos. A maior decisão não parte de nós de aceitá-lo como Messias, mas dele nos aceitar como seus discípulos. Essa é uma compreensão muito judaica. Não é só você chegar lá para o rabino Iosef Shulam, que é um rabino dessa casa, um dos líderes dessa casa, que nós respeitamos, colocamos em posição inferior a ele, ele, rabino Marcela, com todo o respeito e carinho que nós temos por ele, pela ajuda que eles dão nessa casa, não é chegar e falar assim, rabino Iosef Shula, eu quero ser seu discípulo. Antes, ele vai falar assim, deixa eu te conhecer como discípulo, para que eu, de fato, reconheça você como meu discípulo, porque eu preciso ter confiança. A relação de rabino e discípulo não é uma relação de desconfiança, é uma relação de confiança. Por isso que Yeshua diz, já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo, porque essa relação de confiança, ela foi se fortificando. Aí a pergunta que eu faço, você quer conhecer o teu Messias, saiba que isso é um processo gradativo. E eu quero te mostrar esse texto iniciando com você, Hebreus capítulo 12, aprendendo a conhecer o nosso Mashiach, Yeshua. Hebreus capítulo 12. Do verso 12 até o 14, diz assim, não, não, deixa eu ler do verso 1, na verdade do verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados, Hebreus 12, de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço, e o pecado, olha irmãos, Paulo está, Paulo, estou igual Roberto, o autor de Hebreus, e eu realmente acredito que foi Paulo, se você pegar as cartas de Coríntios, você vai ver como as inferências que ele faz do texto, é as mesmas aqui, as mesmas, a lógica, que ele segue, para referir o texto, é o mesmo em Hebreus, é a forma de escrita. Portanto, visto que nós também estamos rodeados, de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço, e o pecado, ele estava escrevendo aqui para judeus, um judeu escrevendo para judeus, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Yeshua, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, está assentado à destra do trono de Elohim, considerai aquele que suportou, tal oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis, ainda, olha o verso, irmãos, quatro, ainda não resististeis, até o ponto de derramar o próprio sangue, combatendo contra o pecado, ele está fazendo uma alusão, a que Yeshua fez, derramando o seu sangue, contra o pecado, vocês ainda não combateram, ao ponto de ter que dar sua vida, contra o pecado, não só da sua vida, mas da humanidade, ou de terceiros, você ainda não combateu, e já vos esqueceste da exortação, que vos admoesta como filho, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desanimes, quando for por eles repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo que recebe para o filho, é para a disciplina que suportais a correção, Deus vos trata como filhos, pois que filho há, a quem o pai não corrige, e se porém está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos, essa palavra bastardos, em hebraico, é manzé, é um filho que nasceu, de relações incestuosas, incestuosas, além disso, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam, e nos respeitávamos, não nos sujeitaremos muito mais, ao pai dos espíritos, para vivermos, aquele na verdade, por um pouco tempo, nos corrigia, como bem lhe parecia, mas este, Elohim, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, sermos participantes da sua santidade, na verdade, nenhuma correção parece no momento, ser motivo de alegria, mas de tristeza, pontudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, pacífico de justiça, nos que por ela tem sido exercitados, portanto, fortalecer as mãos cansadas, e os joelhos vacilantes, ligado a ti, e os joelhos vacilantes, e fazer virei da direita para os vossos pés, para o que é manto, não se desvie inteiramente, antes seja curado, leia para mim, vamos ler juntos o verso 14, verso 14, todo mundo, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém, sem a qual ninguém verá o Senhor, o que significa ninguém em português? Ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma pessoa, o que ele está querendo dizer? nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, nem qualquer defensor de teologia, ou de ideologia, ninguém, se não viver a santidade, e não buscá-la, ninguém verá o Senhor, aquele que crê, aquele que não crê, aquele que ora, aquele que não ora, aquele que estuda, aquele que não estuda, qualquer um, qualquer uma fragmentação, que você quiser dar ao ser humano, ou qualquer uma classe, que você quiser associá-lo, ninguém verá o Senhor, se não tiver a busca do que? Da santidade, a busca da santidade, ninguém verá o Senhor, seguir a paz com todo, e a santificação, sem ela, ninguém verá, ninguém irmãos, e a pergunta que eu faço, primeiro eu vou perguntar o seguinte, você está buscando a santidade? Porque aqui é fato, aqui Paulo, o autor de Hebreus, não está dizendo que, verá o Senhor aqueles que creem, verá o Senhor aqueles que oram, verá o Senhor aqueles que praticam o sol bem, mas ele está dizendo, aquele que busca a santidade, a pergunta que eu faço, estamos buscando a santidade? E a segunda pergunta que eu faço, você sabe o que é santidade? Dentro do conceito bíblico? Porque se eu preciso buscar uma coisa, você concorda comigo, que a primeira coisa que eu preciso entender, Wallace, é o que eu estou buscando? Não é isso? Porque, como que eu vou buscar algo que eu não conheço? Que eu não sei, então, eu estou buscando a santidade? Você está buscando a santidade? É a primeira pergunta, a segunda pergunta, você sabe o que é santidade no contexto bíblico? Porque para você buscá-la, você precisa compreendê-la. Perseguir a santidade, muito bom, muito bom. Daí persegui-la, você insistir, esforçar nela, caminhar nela. E aí, Jorge, olha só, eu quero, irmãos, prestem atenção nessa frase que eu vou falar com vocês aqui. Olha aqui para mim, todos vocês, senão vocês vão perder o fio da meada do restante do estudo. No conceito ocidental, eu não vou falar cristão para não expandir, porque nem todos cristãos pensam dessa forma, mas o contexto ocidental, prestem atenção aqui em mim, por favor, no contexto ocidental, santidade vem de cima para baixo. Você já viu que as pessoas amam entrar para dentro do quarto e quando elas começam a chorar, elas falam que elas teve uma experiência muito grande que gerou santidade nela, que fez com aquele local tivesse, como se dizia assim, uma aurora diferente, esse contexto é o conceito ocidental, que você precisa buscar algo, você precisa transformar um ambiente para que a santidade possa ocorrer. No contexto bíblico judaico, é de baixo para cima. A santidade é um reflexo de nossas ações. Ela está em linha com os céus, sim, mas ela vem de baixo para cima para que ela possa ocorrer, não de cima para baixo. Por isso que a maioria das pessoas adora um ambiente que gera sentimentos, que gera comoção, porque a compreensão que as pessoas têm e querem ter é que aquele momento de êxtase ou de sensação emotiva é o que vai gerar santidade nela. E não é. No contexto bíblico judaico, a santidade é de baixo para cima. Porque ela é um reflexo de nossas ações. Essa é a primeira característica. Essa é a primeira característica. A segunda coisa que eu quero te ensinar é que santidade é um processo de construção. Não é um ato. Não é uma característica que você obtém de um dia para o outro, que você recebe como dom. A gente pode receber dons. Dons de falar língua, dons de ensinar, dons de orar, dons de falar bem em público. Vários dons você pode receber. De cantar. Vários dons. A santidade não é um dom. A santidade é uma perseguição, é uma busca diária que vai gerando um processo de transformação da sua prática de vida. Do seu estilo de vida. Esse é o conceito. Primeiro, irmãos, olha só. Eu falei para vocês que a pergunta que eu fiz, você está buscando a santidade? A resposta é, eu acredito que todos vocês vão me responder sim. Não precisa nem levantar a mão. Sim, Francisco, estou buscando a santidade. O que é santidade? Essa é a segunda pergunta, tão importante quanto a primeira. O que é santidade? Por que eu li o capítulo todo, capítulo todo 12? Por que eu fiz a leitura dele? Porque, entenda a cabeça judaica, irmãos. Imagina um pregador hoje, Carlinho. Se eu fosse, eu fazendo uma pregação aqui, quando eu coloco um texto ali no Data Show, no Retro Projetor, eu coloco lá, Isaías, capítulo 61, verso 10. Salmo, capítulo 23. Vai, Crá, Levite, capítulo 15. Gênesis, capítulo 1. Eu faço ali comentários acerca de um livro, de um capítulo e de um versículo. No período de Yeshua, não havia versículo e não havia capítulos. Qual que era a forma que um judeu tinha de mencionar um texto ou fazer inferência daquele texto ou de levar as pessoas a se raciocinar e a pensar naquele texto que ele está querendo dizer? Ele citava o início, o início apenas de algum verso, de algum texto bíblico. Lembra de Yeshua quando ele estava ali prestes para entregar o seu espírito que ele chega e fala Eli, Eli. Esqueci todos os versos. Azarbitani, por que me abandonastes? Ele não estava dizendo que Deus estava abandonando ele. Ele estava citando o quê? Salmo, capítulo 22. Que é, começa dessa forma. Você lembra quando Yeshua estava lá na festa de Chucote que durante a noite é acendido as tochas na festa engenheiro Shalai e ilumina toda a cidade e ele chega e fala assim eu sou a luz do mundo. Quando ele fala que ele é a luz do mundo a mentalidade do judeu vai para onde? Gênesis, capítulo 1, verso o quê? 3. Que diz que Deus criou a luz e a luz ela foi o quê? Dissipando a más, trevas. E os rabinos falam que essa luz ela é reservada para os justos. não é a luz do sol não é a luz das estrelas é a luz reservada para os justos. Ele fala eu sou a luz do mundo eu sou a luz que deu ordem que deu organização a todo o universo a toda a criação. Então quando um judeu quer citar quer fazer a pessoa compreender aquilo que ele está ensinando ele cita uma parte do texto aqui não é diferente do autor de Hebreus. O autor de Hebreus a falar da santidade ele faz referência a vários textos vou te mostrar alguns para que você entenda vou te mostrar em ordem porque quando ele chega e fala assim sem a santidade ninguém verá o Senhor antes ele já cita vários textos que vai colaborar com essa afirmação que ele está falando ele primeiro explica os textos que ele quer ensinar para lá no final ele dá essa afirmação ele não está perguntando ei por acaso sem santidade alguém verá o Senhor não ele está afirmando sem santidade ninguém verá o Senhor mas antes de fazer essa afirmação ele pega vários textos e leva o autor que conhece a Bíblia que conhece o Taná a lembrar dos textos que ele está referindo quer ver? vamos ver é porque você lendo aqui na sua tradução você não consegue pegar mas vão acompanhar comigo vai no versículo 5 lê para mim Roberto pega o microfone você vai ler os textos que eu vou falar porque o que eu estou querendo te explicar? como que o autor chega e fala essa afirmação sem santidade ninguém verá o Senhor é a forma que eu vou conseguir explicar a você o que é santidade então vamos lá deixa eu fazer a leitura vai comigo em Provérbios capítulo 3 segura aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 diz assim Hebreus 12 5 e já vos esqueceste da exurtação que vos admoesta como filhos filho meu não despreze a correção do Senhor e não desanimes quando por eles fores repreendido porque o Senhor corrige a quem ama e açoite a todo aquele que recebe por filho vá lá em Provérbios capítulo 4 na verdade Provérbios capítulo 3 3 vai comigo Roberto Provérbios 3 3, 11 e 12 filho meu não rejeites a disciplina do Senhor nem te enojes da sua repreensão porque o Senhor corrige aquele a quem ama assim como o Pai ao filho a quem quer bem tem alguma diferença de texto nenhuma ele está citando provérbios se ele está citando provérbios ele sabe que a pessoa ao ouvir ou ao ler este texto de imediato ele vai compreender que aquilo que Salomão estava querendo ensinar em Provérbios vale para aquilo que o autor de Hebreus está querendo ensinar ali vamos ver outro texto vai comigo Roberto no mesmo livro mas primeiro leia lá é capítulo 12 de capítulo 12 de Hebreus leia o verso 13 fazeis veredas direitas para os vossos pés para que o que é manco não se desvie inteiramente antes seja curado fazeis veredas direita leia comigo lá Hebreus capítulo 4 provérbios capítulo 4 verso 26 pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados olha é o mesmo texto conserte a vereda dos seus caminhos olha que interessante irmãos o que o autor de Hebreus começa a falar acerca do pecado e depois ele fala comece a consertar o teu caminho o que que é consertar caminho consertar caminho é você perceber que você tem uma diretriz que você tem um caminhar e que Hashem tem o que ele estabeleceu só que em um determinado momento você desviou dele e você precisa consertar e retornar para o caminho que Hashem estabeleceu aonde eu entendo isso melhor se você ler comigo olha aqui capítulo 2 de provérbios capítulo 2 olha aqui que Salomão está ensinando vão ler comigo lembra consertar o caminho a tradução ali que eu li é veredas direitas fazei veredas direita correta vamos entender o que que Salomão está querendo ensinar aqui em provérbios capítulo 2 2 hein lê comigo filho meu se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus os meus meus preceitos os meus mandamentos mitzvotai meus mandamentos é a mesma palavra é o mesmo texto usado por Yeshua que diz que aquele que tem os meus mandamentos mitzvotai mitzvot está no plural mitzvotai você está julgando conjugando esse verbo na primeira pessoa na primeira pessoa meus mandamentos pertencem a mim esses mandamentos na verdade é possessivo adjetivo possessivo que eu falo esqueci nessa parte do português mas é meu mitzvotai para fazer desatento a sabedoria o teu ouvido e para inclinar o teu coração ao entendimento se clamares por entendimento e por inteligência ergueres a tua voz se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares então entenderás o temor do senhor e achar o conhecimento de Elohim porque o senhor da sabedoria da sua boca vem o conhecimento e o entendimento ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos escudo é para os que caminham na sinceridade pois guarda o que? as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos então entenderás a justiça o juízo da sua equidade e todas as boas veredas presta atenção aqui em mim para você endireitar a sua vereda não existe outra forma a não ser observando segundo os caminhos estabelecidos na sua torá então quando o autor de Hebreus lá está dizendo segui a santidade segui a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor ele está associando de imediato que o caminho para você endireitar a sua vereda é observando segundo os meus mandamentos mitzvotai mitzvotai literalmente por isso que eu falo entenda a mentalidade de um judeu porque quando o autor está fazendo essa referência ao texto ele imediato está pegando a essência daquele capítulo daquele texto para trazer presente naquilo que ele está querendo ensinar então endireitar a vereda buscar a santidade primeiro passa com você acertar o teu caminho essa é a primeira essência se você ler provérbios capítulo 3 filho meu não te esqueça do meu destino e o teu coração guarde os meus mandamentos de novo mitzvotai pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade não te deixe o amor e a fidelidade ata-os ao teu pescoço escreva-os na tábua do teu coração então achará graça e boa reputação aos olhos de Elohim dos homens confia no Senhor de todo o teu coração não te firmes no teu próprio caminho reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas o teu caminhar irmão se você me perguntar assim o que a igreja cristã precisa consertar nós também temos muito mas muita coisa para consertar muito não estou aqui nos colocando em posição melhor não pelo contrário inferior mas cada um entendendo a sua responsabilidade do que caminhar o que a igreja cristã precisa mudar não fala o que precisa ter essa característica judaica que nós temos isso é é secundário se não for terciário se não for mais ainda mas ela precisa mudar primeiro essa visão da doutrina da substituição precisa mudar essa compreensão que Deus rejeitou o seu povo e que a igreja tomou o lugar da nação de Israel precisa cair por terra e graça rachem está caindo está caindo segundo precisa mudar o seu olhar relacionado a Torá precisa mudar não falo sobre a questão ah Francisco de imediato preciso guardar o Shabat de imediato preciso celebrar as festas bíblicas primeiro comece a mudar a visão tira dessa mentalidade que a Torá é maldição quem te ensinou isso foi a igreja romana e se carrega até hoje essa história tira essa mentalidade porque precisamos caminhar para o retorno do Machia e o retorno do Machia está totalmente atrelado e ligado a obediência aos mandamentos precisa mudar essa visão e eu não vejo outra forma a não ser de forma espiritual isso acontecendo não vejo e terceiro precisa mudar a compreensão dessa trindade eu acho que são os três aspectos que a igreja precisa caminhar minha opinião do Francisco que sou eu também não estou julgando estou falando que precisa caminhar não os coloco como apartados de Hashem vocês me conhecem e sabem qual é o meu procedimento relacionado a isso mas eu sei do que nós precisamos e também sei do que a igreja precisa caminhar a Torá é ensinamentos para a tua vida que vai direcionar o teu caminho que vai te ensinar a ter uma vida de santidade esse é o primeiro aspecto o terceiro texto que eu quero mostrar primeiro eu falei do texto que fala de provérbios filho meu aceita a disciplina do Senhor as correções do Senhor segundo acerte o teu caminho entre na vereda de Hashem ande de forma direita de forma correta e o terceiro texto que ele cita lá em provérbios em hebreus volta lá Roberto em hebreus capítulo 12 diz assim vai lá 12 e 12 portanto levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes é isso? é isso certinho agora vai lá em Isaías 35 Isaías 35 deixa eu só ver onde está exatamente esse texto deixa eu ver ali verso 3 fortalecei as mãos fracas firmai os joelhos tremos é o mesmo verso ou não é? o que ele está querendo fazer? levar o leitor lá em Isaías capítulo 35 e o que que fala Isaías capítulo 35? continua lendo Roberto para mim dizer aos turbados de coração esforçai-vos não temais o vosso Deus virá como vingança com recompensa divina ele virá e vos salvará então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão então os coxos saltarão como servo e a língua dos mudos cantará as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo a terra seca se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas nas habitações em que viviam os chacais crescerá erva com canas e juncos ali haverá uma estrada ela se chamará o caminho da santidade o caminho da o que que o autor de Hebreus está falando? sem a santidade ninguém verá o senhor o que que Isaías o profeta Iesha 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 está dizendo que aqui é uma terra restaurada é uma terra remida onde aqueles que levantarem as suas mãos que acertarem os seus caminhos que andarem nos princípios da Torá eles estarão no caminho da santidade santidade continua lendo Roberto é só para só para dizer que que não é o eterno que está fazendo isso não é o eterno que está fazendo isso é a própria pessoa que está sendo levada a fazer ah sim 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 fortalecer não tem mais esforçar isso é o que a gente estava falando de manhã aonde que eu parei? verso 8 ali haverá uma estrada ela se chamará o caminho da santidade o imundo não passará por ela será para aqueles que andam pelo caminho os loucos ímpios não passarão por ela ali não haverá leão nem animal feroz subirá ela nem se achará nela mas somente os remidos andarão por ela e os remidos do Senhor voltarão e entrarão em sião com júbilo alegria eterna coroará as suas cabeças gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o seu gemido deles fugirá a tristeza e o seu gemido quando o autor de Hebreus estava falando da santidade vou repetir ele estava falando que primeiro abandone o pecado segundo endireita o teu caminho terceiro persiga a santidade ande no caminho da santidade e agora aquela segunda pergunta que eu fiz a vocês o que é santidade? o que é santidade a nível literal? olha só irmãos que interessante eu não tenho aquela luzinha essa palavra aqui eu entendo perfeitamente que essas duas frases foi o Hashem que nos deu o laser deve estar funcionando eu só preciso olha aqui essa frase aqui é a frase de provérbios capítulo 3 verso 18 essa segunda aqui de baixo essa frase aqui no final essas duas palavras aqui no final ela é como se ela desse toda a razão ao que está aqui nessa frase inteira que diz assim etz etz é árvore rain o que é? Roberto e esse noite de manhã etz rain árvore de vida la marra ziquimbar etz rain ri ri é ela la marra ziquimbar aquele que a abraça aquele que se apega a ela aquele que traz ela para si la marra ziquimbar ve ton reha meu chá essa palavra meu chá é aquele que vai ter o seu caminho aplanado o que é caminhos aplanados? é aquele caminho Jorge que está todo torto todo desvirtuado todo cheio de de montanha onde sobe desce onde fica mais cansativo penoso andar e de repente o caminho é indiretado ele é aplanado ele conserta o que é esse caminhar consertar o caminho? é o caminho da tua vida é aquele que praticava a maledicência agora não pratica mais praticava o roubo agora não pratica mais fala mal do próximo agora não pratica mais roubava agora não rouba mais masturbava agora não se masturba mais prostituia não se prostitui mais adulterava não adultera mais é desonesto é honesto agora via prostituição deixou de ver prostituição ele endireita o seu caminho ele acerta o seu caminhar e ele sabe aonde isso vai levar o caminho da santidade é isso que quer dizer aqui esse contexto meu chá o seu contexto está bem aventurado eu acho que é o que diz aí por algumas tradições aqui ele ele acerta ele conserta o teu caminho só que antes it's rain e você sabe o que é it's rain aqui? a ave da vida é a Torá aquele que se abraça a ela que se apega a ela Jorge ele tem o seu caminho endireitado o que é santidade eu escrevi aqui para que eu consiga ser um pouco mais sucinto com vocês e também mais direto santidade presta atenção aqui nesse contexto olha aqui para mim santidade é um resultado é o resultado de um processo de obediência onde o homem adota como estilo de vida e faz separação entre aquilo que é santo e aquilo que é profano eu vou repetir meu irmão presta atenção santidade esse é o conceito literal de santidade santidade é o resultado de um processo de um processo de obediência onde o homem adota como estilo de vida e separa aquilo que Deus separou como santo do profano isso que é santidade literalmente santidade é separação separação você vê como que muda a compreensão de santidade do ocidental porque santidade do ocidental é como se fosse um estado de espírito e não é santidade é um processo de obediência não é a quantidade de línguas que você fala não é a quantidade de visão que você tem não é a quantidade de experiências sobrenaturais que você teve que você teve pode ter um homem que tem uma obediência é um tzadik que talvez não tenha uma obediência não tenha uma experiência sobrenatural nenhuma mas ele tem uma santidade plena e pode ter um que tem todas as experiências sobrenaturais que ele pode ter e não ter santidade nenhuma vai nessas religiões místicas aí que você visualiza vê se as pessoas não tem experiências sobrenaturais tem e que são verdadeiras mas que não firmem os pés dela na estrutura da palavra de Hashem porque santidade é de baixo para cima é o resultado de um processo de um processo onde você adota como estilo de vida aquilo que Deus separou como santro daquilo que é profano eu dei um exemplo aqui de um sacerdote vou falar sacerdote porque ele foi uma pessoa que fez o casamento do meu irmão ele já falei isso aqui na congregação uma vez e ele não está fugindo da compreensão teológica que hoje existe não está fugindo ele só teve coragem de explanar aquilo que é uma realidade ele chegou e falou assim ele é sacerdote ele é ministro de uma denominação e ele estava fazendo entrevista para o Mário Bonella porque ele participa do carnaval carnaval de Vitória aí eu nunca esqueço dessa fala já contei aqui de umas 10 vezes para a congregação ele uma vez chegou para o Mário Bonella chegou para ele e fez a seguinte pergunta mas vem cá como que o senhor sendo um sacerdote um ministro de Deus participa de uma festa que é tão banal que é tão promíscua vamos dizer assim promíscua que é tão sedutora mostra tanto sensualismo como que você consegue associar a sua função como ministro e participar de uma festa dessa aí ele chegou e deu a seguinte resposta deu direitinho na frase dele sentado ele chegou e falou assim Mário antigamente antes de Jesus nós tínhamos um Deus que era rigoroso um Deus que era muito severo depois de Jesus nós temos um Deus que não faz distinção entre o santo e o profano essa foi a frase dele literalmente um dia vou ver se eu achei essa entrevista e vou jogar aqui para vocês irmãos ele não está fugindo porque sabe porque ele não está fugindo porque quando você extingua é lógico que essa mentalidade irmãos mas eu estou falando assim a compreensão teológica está baseado nisso porque quando você tira a Torá e desassocia ela dentro do contexto de Exu Hamashia você está quebrando literalmente a separação daquilo que é santo e daquilo que é profano porque aquilo que é santo e aquilo que é profano é o que Deus separou como santo e é o que Deus separou como profano irmãos quando Deus eu sempre falo se eu chegar aqui para vocês e apresentar o que se come na China uma barata você já viram um rato que se come na China feto humano se come você não tem respaldo nenhum de questionar um chinês se você come uma comida que Deus fala que não é apropriado para sua alimentação você não tem moral nenhuma eu acho engraçado quando esses passores usam Levítico para combater o homossexualismo você que quebra o Shabat não tem moral nenhuma de dizer contra o homossexualismo porque se Yeshua quebrou ah porque lá a Torá o Evangelho fala contra o homossexualismo o Evangelho também fala do Shabat Yeshua fala que ele é o senhor do Shabat Yeshua fala que ele não veio destruir a Torá ele veio ratificá-la veio se torná-la plena se você quebra uma parte do mandamento que moral você tem para falar da outra parte nenhuma você está ratificando a mesma coisa então quando você desassocia a Torá do Machia esse pastor não era pastor esse ministro ele não está falando nenhuma mentira dentro da da teologia que Roma ensinou não é uma realidade antes existia um Deus severo agora nós temos o Deus da Graça você já ouviu essa compreensão? antigamente o Deus da Torá da lei agora o Deus da Graça leu o Deus da Torá e o Deus da Graça esqueceram que está aqui cadê o negocinho? é esqueci que está aqui respm e aí vai não pode falar nada irmãos olha que interessante olha que interessante quando você observa o verdadeiro conceito de santidade vai comigo lá em Exo capítulo 23 eu estou achando vocês muito quietos vocês estão entendendo isso tudo, né? espero que sim Exo capítulo 23 verso 19 lê pra mim, Roberto por favor 23, 19 livro de Shemoto as primícias dos primeiros frutos da terra da tua terra trarás a casa do Senhor teu Deus não cozerás o cabrito no leite da sua mãe não cozerás cozerás o cabrito no leite da sua mãe que é cabritinho que é cabritinho que é cabritinho é, não cozerás o cabrito o que a Torá está querendo dizer aqui? você não pode pegar um bezerro e você matá-lo e cozinhar a sua carne no leite da própria mãe né? existe eu não quero aqui discorrer entrar no assunto das da comida coxa coxa o que que quer dizer coxa? coxa é uma palavra em idish que quer dizer apropriado adequado é a alimentação que os judeus sabem que é Deus preparou como alimento e aquilo que Deus não preparou como alimento esse é o conceito de coxa aquilo que não é coxa é treife é proibido a gente não pode comer tá? irmãos aqui longe de eu não estou querendo ensinar isso agora a correção já sabe isso há muito tempo mas eu quero entrar aqui na raiz no sentido espiritual que está por trás para que você compreenda eu não estou querendo ensinar ?